Nossas células são diferentes umas das outras, por expressarem genes diferentes. Mesmo que todas elas carreguem todo o nosso DNA no núcleo, elas irão expressar apenas aqueles necessários para cumprir o seu papel específico. Células da musculatura do coração expressam genes diferentes das células neurais, ou das células da nossa pele. Porém, alguns mecanismos são capazes de corromper o genoma das células, criando mutações e, consequentemente, alterando seu funcionamento. Quando o DNA se replica para fazer a divisão de uma célula em duas células filhas, ele comete erros ao incorporar os nucleotídeos complementares à fita molde. A frequência desses erros é de aproximadamente um erro a cada 10⁵ nucleotídeos adicionados. Como nosso genoma diploide contém cerca de 6,4 bilhões de pares de nucleotídeos, isso significa que em uma única célula poderão ocorrer 64 mil erros. Mas as nossas células têm mecanismos de reparo, e assim conseguimos diminuir essa frequência para um erro a cada 10⁵ nucleotídeos. cerca de 6,4 erros em uma célula após uma divisão. Essas mutações aleatórias durante a replicação podem ocorrer em regiões do genoma que são mais ou menos importantes. Quando um desses erros acontece em um gene que regula a proliferação celular, ele pode passar a ter sua expressão aumentada, aumentando o número de células. Esses genes que quando têm sua expressão aumentada contribuem para a formação do câncer, são chamados de oncogênes. Se a mutação causar a perda ou a diminuição do funcionamento de genes supressores de tumores, como os responsáveis pelo mecanismo de correção de erros, ou ainda pelo mecanismo de morte celular, eles também podem passar a favorecer o crescimento de tumores. Apesar de 6,4 erros parecerem um número pequeno, temos que lembrar que uma célula pode se dividir até mesmo 70 vezes ao longo da nossa vida, e que o nosso corpo é composto por cerca de 37 trilhões de células. Assim, quanto mais divisões celulares, maiores as chances de um erro prejudicial acontecer. Quanto mais velhos nós ficamos, mais mutações nós acumulamos, por isso o câncer é considerado uma doença da velhice. É bom lembrar que também podemos nascer com mutações, herdadas de nossos pais. Isso acontece quando mutações ocorrem nos espermatozoides e nos oócitos que darão origem a um novo organismo. Nesse caso, todas as células terão a mesma mutação. O câncer é um grupo de doenças, em que células crescem e proliferam descontroladamente, formando tumores, e elas invadem e colonizam lugares normalmente reservados para outras células, e esses são denominados tumores malignos. Os cânceres são classificados de acordo com o tecido e o tipo celular de origem, e por isso são doenças muito diferentes, que irão comprometer órgãos e tecidos diferentes. A leucemia, por exemplo, é um câncer dos tecidos produtores e células sanguíneas. Ela provoca o aumento no número de leucócitos anormais e imaturos, suprimindo a produção normal das outras células do sangue, resultando em anemias e outras complicações. Já um tumor no esôfago irá causar outros problemas, como dificuldade de engolir, perda de peso, dor no peito, indigestão e outros problemas. Além desses erros que ocorrem durante o processo de replicação do DNA, existem também outros fatores que podem causar mutações no nosso DNA. Mutagênicos são agentes físicos e químicos presentes no ambiente, que causam alterações no DNA, aumentando a frequência de mutações. Alguns mutagênicos conhecidos são as substâncias radioativas, o raio-x, a radiação ultravioleta e substâncias químicas como as presentes no cigarro. Já os carcinogênicos são agentes que provocam o desenvolvimento do câncer, seja por uma modificação do genoma ou por interferir diretamente em processos metabólicos das células. Alguns carcinogênicos são também agentes mutagênicos. Para saber se um agente carcinogênico é também mutagênico, podemos fazer o teste de AMES. Nesse teste, nós utilizamos bactérias mutadas para serem incapazes de produzir sua própria estidina. Isso significa que elas morrerão se não estiverem em um meio com estidina. Então, colocamos essas bactérias mutadas em extrato de fígado de rato, pois o fígado contém enzimas que modificam as substâncias, como ocorreria no nosso corpo. Uma fração dessas bactérias irá receber também a substância a ser testada e depois será plaqueada em meio com o mínimo de estidina. A outra fração não receberá o agente. Dessa forma, depois de um tempo, é esperado que as bactérias morram, pois não estarão sendo alimentadas com mais estidina e porque elas também não são capazes de produzir estidina elas mesmas. Mas caso as placas contenham colônias após o tempo de incubação, ou seja, as bactérias foram capazes de produzir a sua própria estidina e sobreviveram, isso significa que ocorreu uma nova mutação que reverteu aquela mutação inicial. Depois precisamos comparar o número de colônias sobreviventes em cada placa, para concluirmos se o agente foi mesmo responsável pelas novas mutações. Assim, a mutagenicidade da substância testada é proporcional ao número de colônias observadas nesse teste. Nós não podemos fazer nada para diminuir a frequência dos erros gerados durante a replicação do nosso DNA. Esses erros vão acontecer, mas podemos evitar que essa frequência aumente, se diminuirmos a nossa exposição a substâncias nocivas que podem estar presentes em produtos químicos, cosméticos, medicamentos e até mesmo em alimentos. Música 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 Música